Tá ok? Coloquei pra gravar? Colocou. Coloquei. Coloquei, né? Tá certinho. Pronto, certinho, tá certo. Então, somos todas, né, aqui. Então, bom dia a todas novamente. É, só o Anderson e o Jean, Jean por aí. É poucos, né? São poucos. Bom dia, Valdir. Ah, Valdir, é mais um representante. Bom dia a todas e a todas. É uma enorme satisfação estarmos juntos nesse momento tão difícil que estamos passando aí desde março, né? Aqui em São Paulo a gente já tá num outro momento, na região metropolitana, mas no interior as coisas parece que agora estão, né, começaram mais tarde. Então, vocês estão vivenciando aí outro momento aí da evolução da pandemia, mas a gente tá muito feliz de tá dando continuidade, né? Nós estamos, nesse momento, dando continuidade, propondo aqui pra todas e todos vocês, essa continuidade do processo de consolidação da rede. Hoje nós estaremos, né? Hoje nós estaremos, convidamos pra estar aqui junto conosco, com a coordenação. Depois aqui as pessoas vão rapidamente dar um oi, eu vou fazer um olhar, falar aqui com todo mundo, vai dar um oi. Tá aqui da coordenação, temos o pessoal do programa aí de hepatites virais, que também vai falar, né? A Cirlene, pessoal, e hoje a nossa proposta aqui é que a gente dê continuidade a esse processo e pra isso nós convidamos as 12 regiões de saúde que tem plano elaborado, né? É um momento de bastante dificuldade, mas que exige também é que a gente aí olhe para as nossas dificuldades e desafios e tente encontrar as oportunidades, né? Então, é um momento muito, gente, nós estamos muito contentes, é muito importante que a gente possa estar juntos, né? Já agradeço muito a participação aqui no nome da coordenação estadual de STIs, a participação de todas e todos vocês, né? Nessa web, são muitas webs, nós sabemos também, vocês estão chamados a participar e a gente agradece muito que vocês estejam aqui conosco pra gente dar mais esse passo aí, né? Pro processo de consolidação da rede. Eu vou chamar a Cirlene, Cirlene, você pode agora também fazer, Cirlene também vai fazer uma fala e depois a gente começa a nossa programação. Bom dia a todos, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês em estar aqui com a gente, Dizer que realmente é um momento bastante desafiador e importante que a gente consiga especialmente ouvi-los, né? Em relação às expectativas que vocês têm em relação e as possibilidades, né? Que vocês e que a gente tem em relação à questão da qualificação da rede, num momento, num cenário tão diferente do que a gente já tinha planejado pra esse ano, né? Então a gente sabe que a gente vai precisar encontrar alternativas e ser muito criativo pra gente conseguir daqui pra frente trabalhar na questão da rede. Novamente, novamente agradecê-los, né? Como a Rosa falou, todo mundo tem muita coisa, a gente para pro Zoom, a gente sabe que é um momento complicado, mas que é importante que vocês conseguiram estar aqui nessa reunião. Muito obrigada. Então, estamos aqui com, né, que dá coordenação, a distância, Ivone Vilma, né? Mais alguém? Márcia, Mara, Jean, aí a Zé Patista Norma, Juliana, Débora, aqui tá Fabiola, Valdir, Maria Clara, Ângela, Marilisa, Fabiola, tá? A Fabiola tá escondidinha ali. Então, é o seguinte, estamos aqui bastante gente, todo mundo aqui, né, animado aqui com esse momento. E aí, gente, ó, eu vou, fiz uma apresentação aqui, só pra nortear o nosso trabalho de hoje, qual é a proposta que a gente tem, queria trazer aqui pra vocês, né? Então, a gente vai estar aqui nesse momento de olhar pra essa consolidação da rede nesses tempos de Covid, né? Que, pelo jeito, nós vamos ter que conviver aí por um bom tempo, né? A gente esperava, tinha uma expectativa no início de que seriam poucos meses, mas a gente tudo, tudo, né, direciona, leva a crer que teremos que conviver com essa pandemia aí por vários meses, né? No mínimo, até o final de 2020, talvez até metade de 2021, quer dizer, estamos na expectativa da vacina. Então, por isso, precisamos ver como vamos dar continuidade a esse processo com a pandemia. Então, aqui é só aquele panorama que você já conhece, já estão acostumados a ver, não é? Que é onde estamos, então, como eu falei no início, hoje nós estamos aqui com as regiões de saúde que finalizaram todas as etapas da metodologia da consolidação da rede, né? E que, além de terem realizado todas as atividades previstas no processo, conseguiram elaborar planos de ação, planos estratégicos para o enfrentamento dos agravos, tá? Então, nós estamos, nós convidamos para esse momento o registro, o Baixada Santista, da Alto Tietê e Grande ABC, que foram os pioneiros, né? Os que iniciaram o processo no projeto Quali-Rede, Araraquara, São José do Rio Preto, Franca, Rota dos Bandeirantes, Taubaté, né? E Marília, de Marília, de Marília, de Marília, de Marília, de Marília e de Assis, né? E Barretos, embora ele tenha finalizado as etapas, ele ainda não conseguiu elaborar um plano, finalizar o plano, a elaboração do plano de enfrentamento. Então, por isso que ele não está, não foi chamado neste momento, tá certo? Bom, então qual é a nossa primeira proposta que nós estamos fazendo aqui para vocês e que é o grande objetivo, como a Silene já falou, né, inicialmente, dessa web? A gente quer ouvir cada um de vocês, cada um representante dessa região, para que a gente possa elaborar um cenário, a partir da impressão que vocês estão tendo desse momento aí local, das regiões, né? Então, a gente quer, a partir dessas impressões, da representação, né? Se vocês avaliarem que é importante que mais de uma representação da região se coloque, ok, claro que nós vamos pedir para que vocês possam ter alguma brevidade, para que a gente tenha tempo de ouvir todos e todas, né? Para que a gente possa formar esse cenário e aí a gente vê como avançar no processo. Ok? Podemos fazer isso? Começar? Alguém, como é, alguém já tem aí, já pode se colocar, já quer iniciar essa conversa? Ou a gente pode ir chamando... Ou a gente segue a ordem. É, ou a gente segue a ordem aqui do chat. Baixada Santista. Baixada Santista está bem representada. Tem vários aí, representantes, participantes do Grupo A Métrica. Baixada Santista. É Miria, é isso? Baixada Santista. Vamos lá, Miria. Vamos começar. Ah, então se você precisar na outra semana, eu posso estudar. É, porque depois eu não vou organizar. Eu sou um programa, né? Não, vai ficar um mês. Mas assim, para voltar para Deus. Olha, estou aqui com a Roseli, a sugestão que a Roseli está dando, eu concordo, se nós podíamos começar com os municípios que estão presentes, né? Eu concordo. Pode ser, começarmos pelos municípios? Pode ser, só naquela, aquilo que a gente colocou, que nós colocamos aqui. Precisa ser bem objetivos, tá certo? Porque nós queremos ouvir todos e todas, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Tá, a Marina, pode ser Marina, os municípios que estão presentes, da maçada. Ah, então eu vou pegar aquele e-mail, obrigada. Quem quer começar? Acho que é a Deise, né? De que batamos. Deise. Então, vou fazer um resumo, Rosa, enquanto os municípios se decidem, pode ser. Eu e a Roseli, a Roseli está ali comigo. Pessoal, desliguem os microfones. Quem não estiver falando, por favor, desliguem os microfones. Pode falar. Bom, então nós avançamos desta forma que está descrita. Deixa eu só ver. Daniela, parabéns aqui. O Batão é a minha e-mail. Bom, então nós estamos representados aqui a Batão e a Itanhaém. E a Deise, que está conosco também. Não, a Deise. A Deise me conhece. Tá bom. Vou falar as etapas que nós tivemos aqui. Na realidade, queria justificar a ausência da Vera. A Vera não está bem de saúde hoje, por isso que ela não está conosco. E passamos aqui pelas etapas de construção do plano de desenvolvimento. Estamos na etapa agora de monitoramento das ações. Nós estávamos fazendo as reuniões mensais, ordinárias, para acompanharmos o que cada município estava fazendo. E estávamos revisando, reolhando o nosso plano, de forma para ver como as ações estão sendo realizadas. Emitimos dois questionários, um inicialmente na primeira etapa do nosso plano. Os municípios responderam, acompanhamos com eles. Tivemos um momento coletivo, todos juntos. Um resumo bem sucinto mesmo. E agora estamos na segunda etapa, também com o questionário. E monitorando aquilo que os municípios colocaram para nós. Não sei se isso responde, quer cumprimentar a Rosa. Não, a Roseli não quer cumprimentar a Marina. Você quer falar alguma coisa, os municípios querem? Você falou que a gente deu uma parada. Sim, olha, e aí, como todos, né, Rosa, que você já citou aqui para nós. Nós tivemos que dar uma parada. E nossas reuniões habituais, elas já eram ordinárias, né? Por isso eu falo habitual, de acompanhamento, de monitoramento das ações. E juntos com a Vilma, eu lembro bem da Vilma estar conosco. E de várias pessoas que vieram aí da Secretaria do Ouro de Fundo. estar conosco, nós revisamos esse plano, estamos monitorando esse plano para que as coisas aconteçam conforme era possível, era viável até aquele momento. Não sei se a Vilma pode nos ajudar aí, quer falar. Eu agradeço. É isso, Vilma Rosa. Nós tivemos um momento muito importante de reunião presencial, na época era viável, né? Ali no ambiente onde nós estivemos com o plano, fazendo mesmo uma discussão coletiva, além do monitoramento presencial, a discussão coletiva junto com as coordenadoras de atenção básica, inclusive, para que a gente tomasse conhecimento desse acompanhamento de fato, né? E acho que é... A Mariana falou que é difícil de te ouvir, Miriam. Fala mais próximo. Ai, tá difícil de me ouvir? Nossa, minha voz já é baixa aí, aí. Fala mais próximo. Tá bom, vou falar mais próximo. Miriam, aqui é Maria Clara. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Faça, me ajude, porque é difícil ser a primeira, hein? Ó, hoje, uma questão bem objetiva que é importante para a gente. Você avalia que a gente já tem condição de ter um trabalho na continuidade do plano na região, entendeu? É uma questão importante para a gente. A gente tem a questão do Covid, a gente tem todos esses impactos, mas a gente consegue identificar estratégias do plano importante que possam continuar sendo implementadas na região? É, com certeza. Eu acredito que não... Sempre online, o presencial é complexo mesmo, mas é o acompanhamento, por exemplo, de sífilis, que é o nosso desafio maior, se é que eu posso falar assim, não sei se as colegas podem me ajudar, mas a gente consegue, o nosso plano foi muito bem elaborado nesse sentido, mas é pelo menos de nós retomarmos a discussão e o monitoramento sobre sífilis. Por conta que nós temos um... Então, para fazer um pouco o panorama e depois entrar nessa... Desculpa, eu já entrei, não sei se era esse... Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É. Então, nós temos um comitê de mortalidade materno-infantil, aqui estou falando de sífilis, e estou fechando naquilo que é a nossa maior problemática aqui na região, que é a mortalidade materno-infantil. E nós temos um comitê que realmente tem desenvolvido as atividades, comitê de mortalidade, de prevenção de mortalidade materno-infantil, bastante atuante, né? Nós temos várias ações e em conjunto, eu acredito que nós somarmos, né? Articularmos essas ações, é um momento muito propício para isso, para a discussão, para a revisão do que está sendo feito e para o monitoramento junto aos municípios. Isso é possível através dos dados que temos coletado também. Essa foi a sua pergunta, não sei se eu respondi toda. Eu deixo vocês à vontade de falar as pessoas. Tá certo. Não, então, é isso mesmo. Entender um pouco como é que está a situação da região, em termos aí da pandemia e do trabalho, e o que é possível a gente já identificar aí de avanços ou de possibilidades. Nossa, deixa eu só, 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 só cumprimentar aqui. Rapidinho. A Marina também, ela faz uma colocação importante e eu vou tomar ela para nós aqui, tá? Obrigada, Marina. Ela está colocando que ela está com muita dificuldade em pautar a sífilis no comitê, de certo, municipal, né? E eu acho que a gente podia trazer, eu acho legal esse momento aqui, porque a gente toma ciência disso e podemos trazer isso para a discussão aqui no nosso comitê, no nosso GTAB, né? No Grupo de Trabalho de Atenção Básica, que está dentro do plano para que a gente possa estar discutindo aqui sífilis a nível regional para facilitar essa conversa aí no município. Tudo bem, Marina? Estou fazendo aqui uma colocação e leva a proposta para nós, tá? Tá bom, Miriam. É Miriam, né? Miriam, você finalizou, Miriam? Porque agora a nossa proposta é que passamos para outra região. Depois que tiver tempo, a gente volta para... e dá a palavra para outras pessoas, tá? E dos municípios, tá bom? Ok, finalizando aqui, tá? Obrigada. Tá bom, obrigado vocês. Pessoal, São José do Rio Preto, quer falar? Quem pode ser Taubaté? São José do Rio Preto? Que está aqui na... Então, vamos lá. Podemos começar? Vai, passa lá. Oi, bom dia. Tudo bem, menina? Fala mais alto. Mãe, mas você está falando? Não está ativado? Não está, está ativado. Não, foi bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu sou a Adelaide, aqui de São José do Rio Preto. Com relação ao nosso comitê, né? Não tivemos, assim, grandes avanços por causa da pandemia. Nós também, lá na DRS, tivemos mudança de diretor por duas vezes. mas agora, vamos começar novamente. A nossa intenção que nós vamos fazer o mesmo trabalho que a gente fez na região de Rio Preto, a gente faça agora em Catanduva. Foi uma solicitação no colegiado, para que a gente esteja fazendo lá na região de Catanduva também. Então, nós estamos em discussão com a Bruna, né? Que é da Saúde da Mulher, aqui no GVE, para que a gente comece a fazer outras ações. Inclusive, um dos problemas que a gente tem enfrentado é uma referência para fazer a desensibilização das gestantes, né? A desensibilização da Bezetacil. Então, agora a gente conseguiu um GEO que faz a desensibilização na Santa Casa. Então, a gente está vendo de fazer também na região de Catanduva, né? Porque ontem mesmo a gente teve uma gestante com esse problema e a gente teve que referenciá-la aqui para Rio Preto. Então, a gente quer que tenha também lá no Hospital Padre Albino, em Catanduva, porque também é hospital escola. E a gente tem feito monitoramento dos nossos casos, e estamos acompanhando. O HIV, não sei se as meninas querem falar alguma coisa, mas da sífilis é isso, né? Pelo que eu levantei nos últimos dias, nós diminuímos bastante o nosso número de casos, ainda não tem dados para apresentar. E é isso. Então, assim, o panorama da região, você está avaliando não só em relação a sífilis, mas em relação a todos os agravos, que é possível retomar aí as ações, atividades do plano. nós tínhamos pensado a princípio, quando nós fizemos na região de Rio Preto, que a gente iniciaria pelo colegiado de José Bonifácio. Mas a gente já viu que agora a demanda maior é para a região de Catanduva. Então, a gente vai iniciar... O Comitê de Mortalidade, é isso? O Comitê de Mortalidade Materno e Infantil, é isso? Não, não. Todos os nossos trabalhos. Ah, todos os trabalhos, tá bom. Então, todos os nossos trabalhos, inclusive o comitê. O nosso comitê, ele é bem organizado, o Comitê de Mortalidade, né? A gente tem tentado investigar todos os óbitos de materno e infantil, inclusive pelos agravos de ISP, dentro do mesmo comitê, tá? Nós não temos um comitê à parte. Tá certo. Adelaide, só avaliando, então, inclusive, que vocês já estão discutindo a expansão do processo da rede, da implementação. Isso, exatamente. Isso, isso. A Catanduva. É, a gente, assim, com essa situação da pandemia ficou um pouco mais difícil de montar, fazer oficina, mas a gente já tem falado isso nas reuniões de CIR e a gente já tem se organizado pra isso, tá? Melhorado o fluxo, né? Dos atendimentos. Então, a gente já tem feito isso. Tá certo. Então, tá bom. Muito bom. Legal. Vamos lá. Quem é próximo, ok? Finalizou aí? Adelaide? Taubaté? Finalizei. Tá certo. Taubaté... Quem mais? Cristina. Oi, Cristina de Taubaté. Cristina de Taubaté. Vamos lá, Cristina. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Cristina, pode calar. Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Olha, nós fizemos... Estamos ouvindo perfeitamente. Tá. Nós fizemos aqui as duas... Os dois seminários, né? As duas oficinas e está praticamente parado. A única coisa que estamos fazendo é a discussão da síntese no comitê de mortalidade. Isso está acontecendo em conjunto com a ODRS. Estamos trabalhando na dessensibilização de encontrar um profissional para fazer a dessensibilização no hospital municipal, aqui em Taubaté, o antigo universitário, que agora é o Aguagamute. E isso já está em vias de concretizar para a região como um todo. Fora isso, todas as equipes municipais de SPA, que foram, a grande maioria, trabalhar com o Covid, Então, a gente está numa situação ruim. Então, você está avaliando que esse momento aí está muito crítico, é isso? Com muitos deslocamentos de profissionais para a Covid, para o trabalho com a Covid. Então, você está avaliando que continuidade... É um outro momento, né? Quer dizer, avanço, seria mais um momento da gente ver aonde algumas ações poderiam avançar. É isso do plano que foi elaborado? Exatamente. A única coisa que a gente está trabalhando é a sífilis, tá? Isso, nós continuamos a trabalhar. Tá certo, tá bom. Tá certo. Mais alguma coisa? Não, Rô. Não, é isso? Tá, então, quem é agora? Pessoal, Ribeirão Preto. Olá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Desculpa, eu estou sem a câmera, então vocês não vão me enxergar. Bom, aqui a gente conseguiu desenvolver as duas oficinas, né? No ano passado, a oficina 1 e a oficina 2. Construímos o nosso plano regional de intervenção. Esse plano foi revisto por vocês, né? Pelo programa estadual. E aí, para esse ano, havia o planejamento de apresentação em si, no início do ano, para aprovação dos gestores. E, posteriormente, nós tínhamos um cronograma de trabalho para acompanhar a implementação desse plano. E, infelizmente, com a questão da pandemia, a gente estacionou. Isso me gera uma certa angústia e preocupação, porque, no início, nós não vislumbravamos possibilidades de fazer a continuidade desse processo. Mas, agora, já com as pessoas mais adaptadas, né? E, enfim, a gente já está mais sabendo como trabalhar com o COVID. Eu me voltei muito, também, para a questão do COVID. Trabalhei com esse problema aqui no GVE, auxiliando no que eu pude, né? Então, agora, a minha intenção é conseguir apresentar isso em si, né? O plano que a gente desenvolveu em si, para depois começar a fazer a implementação. Estou sentindo uma certa dificuldade, porque não vejo muito espaço, nesse momento, para trabalhar HIV, sífilis e hepatite. Vejo as pessoas muito voltadas para a questão da pandemia e preocupadas com esse tema, em específico. Não tenho encontrado, ainda, muita condição de discutir, de voltar a discutir esse tema. Mas, tenho como planejamento, agora, para o segundo semestre, poder dar uma alavancada nesse trabalho, né? Que a gente construiu as duas primeiras etapas com tanto afinco e dedicação, com apoio de vocês. Isso não pode, agora, ficar parado, né? Tá certo? Acho que é isso. Como vocês estão? Tá tudo bem? Feliz de poder estar com vocês. Tá certo. Obrigado, Renata, né? Renata de Ribeirão, que está falando, né? Exato. Renata, inclusive, foi pelo e-mail que vocês encaminharam que a gente nos despertou, nos estimulou a estar indo atrás dessa discussão, dessa continuidade, né? Que vocês estavam aí bastante preocupados com o andamento, né? Das ações relativas ao plano. É, quem agora, gente, vamos ver aqui, Franca, Franca, Aparecida Helena. Virgínia, Aparecida Helena, você tá? Franca? Aparecida Helena, se não, olha, Alto Tietê, quem tá pelo Alto Tietê, Virgínia Leme tá pelo Alto Tietê, não é isso? A Caris também não tá... não dá pra falar agora. Oi, vocês estão me ouvindo? O GV8, tá aí, eles vão falar sobre o trabalho... Virgínia tá falando. Então tá bom, vamos lá. Pode falar. Deixa um pouquinho mais distante. Tá muito ruim a internet aqui, mas eu creio que o GV8 vai contar sobre o trabalho dos nossos cinco membros. Deixa eles... Amália? Alô, quem tá falando? Oi, bom dia. Bom dia. A Flávia, aqui do GV8 de Mogi. Eu posso falar primeiro das hepatites ou vocês preferem continuar na sífilis? Com certeza, pode sim, né, Sirlene? Sim. Oi, Sirlene. Então, aqui na nossa região, nós tivemos deslocamentos de alguns profissionais que atendiam no SAIS e nos CTAs para o atendimento no COVID. Então, nós temos, por exemplo, enfermeiras que respondiam pelo programa e que foram deslocadas para o atendimento no SAMU, no pronto-socorro, né, principalmente dos municípios pequenos que temos aqui na região. O ambulatório de hepatite, ele quase, quase que estacionou, né, quase que fomos a zero de atendimento. E isso foi discutido em Câmara Técnica e CIR também. Então, o CARS, o pessoal tá ciente da situação. E, aos poucos, estão sendo retomados os atendimentos na nossa referência, no nosso ambulatório. Diminuiu bastante a testagem e o acesso. Estamos com dificuldades com a elastografia, porque a gente depende lá da BPH e a BPH não tá atendendo também, né. Houve uma comunicose a respeito dos exames, né, PCR, genotipagem, mas que já foi resolvido também com o auxílio da Cirlene. Então, nesse período de pandemia, o programa de hepatites reduziu bastante a sua produtividade, o seu acesso. Com farmácia, a gente não tá com problema, não. Então, a farmácia aqui da região, nós temos duas, né, uma em Guarulhos e outra em Mogi. A de Mogi foi terceirizada, é a SPDM, que agora tá administrando, mas a nossa medicação continua com a equipe que era do estado e que foi transferido pra um outro lugar aqui na região, né. Então, não tem problema com a farmácia, mas o que a gente tá com dificuldade é de aumentar a testagem e o acesso às vagas do ambulatório. Então, a gente quase estacionou, mas não parou. Aí eu vou passar pras meninas aqui, que são da sífilis e da AIDS, tá bom? Qualquer coisa, tô por aqui. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Pode falar? Bom dia, pode falar, Miki. Bom dia. Bom, a nossa situação foi, nós começamos o ano já com um agendamento pras nossas reuniões, né, que iam acontecer, já estavam todas programadas, as reuniões de todos os GTs, inclusive da rede de cuidados. Só que aí, logo no começo do ano já entrou essa situação de pandemia, então, parou um pouco as coisas, diminuiu, né, no caso dos serviços, diminuiu bastante a demanda, houve uma diminuição até, a gente sentiu um pouco a diminuição na realização dos testes rápidos, diminuição na distribuição de insumos de prevenção, o que mais? Os sais, eles diminuíram bem a demanda deles de atendimento, justamente pra não causar, né, tumulto, aglomerar, então, não deixaram de atender, mas assim, houve uma diminuição, porque até os próprios pacientes, às vezes, né, não querem se expor, tá? O que mais que a gente tem? Nós tivemos uma reunião esse ano, da rede de cuidados, onde justamente nós apresentamos a eles tudo que nós avançamos e as pendências que seriam, assim, discutidas novamente para ver o que estaria ao alcance de cada município, né, então, a gente teve essa primeira reunião e ficou de cada um fazer a sua lição de casa para a gente dar continuidade, só que daí foi onde a gente estacionou e nós não retomamos isso, né. Então, nós estamos agora, assim, toda demanda que chega a nós, as orientações são dadas, o apoio é dado, porém, nós não estamos tendo aquele encontro que nós tínhamos antes, que isso, a gente, lógico, né, por causa disso tudo... Até o pessoal, assim, houve deslocamento do pessoal, então, falta RH, falta, assim, acho que até dificultou para, inclusive, a investigação de caso, né, as nossas demandas estão bem mais devagar, entendeu? A gente tem que ter muita, assim, calma e esperar, porque a gente sabe que os municípios estão sobrecarregados, né. E outra coisa também importante é que, assim, eu acredito que vai, que comece, assim, estão retomando, né, inclusive as unidades básicas que elas já estão atendendo, é dentro do, assim, dentro do normal da nova situação, né, também tem as dificuldades. O que mais? Ah, então, a nossa, assim, retomando, a gente já está planejando, pensando, né, nas... Uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer, até antes de falar do GT, da rede de cuidados, a gente teve algumas mudanças, né, com essa... Deslocamentos, mas a gente também não sabe qual coordenador vai continuar, parece que vai ter algumas mudanças, então, a gente já estava até prevendo, né, uma reunião para a gente poder conversar, que acho que com Itacoa, quem mais que me falou? Santa Isabel, Ferraz, que estão com novos coordenadores, que a gente não conseguiu ter contato, ainda, porque a gente já tinha até marcado, eu já tinha marcado com Ferraz, aí começou essa situação, então, não conseguimos conversar. Então, a gente, eu sinto, assim, que, assim, primeiro, né, a gente vai ter que fazer esse contato para poder estar iniciando, assim, como se fosse, está começando um processo para eles todos terem conhecimento, entendeu? Na nossa reunião de GT desse ano, a gente enfatizou que a atenção básica deixou de estar frequentando as nossas reuniões por causa das demandas dela, era um problema que a gente já tinha citado em reuniões anteriores, e a gente fez, novamente, a chamada solicitando a retomada deles, então, a gente levou isso também na reunião de GT da atenção básica, solicitando essa, essa participação deles, essa retomada, né? só que daí tudo, tudo parou. A gente vai ter que retomar tudo. E é isso, alguma pergunta? Não, é Mica, é isso? Renata? Mica e a Kete. A Renata. Kete. A Kete. A Kete que está aí, é isso? É, eu e a Mica, é isso. É que ela tem que se lembrar. E a Flávia também. É que senão a gente tem que ficar muito duradada. Tá certo. O Mica, você está avaliando aí, Kete, que esse já, então, que é um momento de retomada, assim, de continuidade agora. é isso? Eu acredito, bom, eu quero acreditar, nós acreditamos que, assim, que possa recomeçar, né? Assim, está difícil ainda, a gente não tem conseguido contato, muito contato com eles, na medida do possível, que a gente atende as demandas deles, mas, assim, para a reunião mesmo, assim, ainda está difícil, né? Mas, assim, a gente, eu acho, acredito que a gente vai conseguir começar a programar, né? Para passar as informações, inclusive, para os novos coordenadores. Tá certo. Tá bom, obrigado aí, Mica, Ketlin, e Flávia, a Rota, a Eunice, estava por aqui no início, continua, porque Franca está sem possibilidade de comunicação, então, ela já colocou, a Aparecida Helena fez aí uma avaliação, no chat, e eu vi que a Rota dos Bandeirantes estava aqui no primeiro momento. Vai para outra página. É, já estou na outra página. Agora, essa aqui já é a segunda, essa aqui é a primeira. Então, todo mundo já falou? ABC não falou. ABC. Quem pode falar pelo ABC, Márcia? Márcia Fouquim, você fala pelo ABC? Só um minutinho. Engasguei aqui. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Então, eu, na verdade, eu não vou falar pelo ABC, eu vou dar algumas informações e falar, talvez um pouco por Santo André, mas que também não é diferente, acho que, do restante dos municípios. Eu estou aqui pelo celular, falando com a Marilisa e com a doutora Cidinha, elas estão me apoiando aqui, para a gente ir trocando algumas informações. A doutora Cidinha, a doutora Cidinha, ela está, do GV, mas ela está sem câmera e sem áudio, por isso que fica difícil. Aqui na região, a gente conseguiu fazer o monitoramento do HIV, das hepatites e da sífilis, a gente conseguiu retomar o mês passado. Na verdade, a gente começou a fazer o monitoramento da sífilis ainda no início desse ano, final de fevereiro, se eu não me engano, e havíamos programado um evento para final de maio e junho para discutir a sífilis com as maternidades pública e privada da região, porque foi algo que a gente avaliou a dificuldade de levantar as informações, principalmente, da rede privada, então a gente tinha que potencializar esse diálogo com eles. Só que a gente teve que cancelar esse evento, por conta da pandemia, então a gente, da última reunião para cá, o que a gente conseguiu foi agora, no dia 14 do sete, que nós fizemos a nossa reunião, se eu não me engano, que a gente retomou, Marilisa esteve presente e nem todos os municípios, os coordenadores puderam estar presentes, mas teve uma certa representação, muita dificuldade, todos os municípios apresentaram, com relação, principalmente, às articulações internas, por conta desse cenário todo, dificuldade muito grande com a rede de atenção primária, o que mais? Então, acho que esse é um dos pontos, que, pelo menos, enquanto município, eu vejo que a gente precisa pensar. Com relação ao HIV, a gente tem feito monitoramento e acompanhando a partir do SINC, acho que esse é um instrumento que a gente tem utilizado para a gente olhar para as nossas ações, a Marilisa sempre também trazendo e pontuando dentro de um cenário geral do ABC e cada município também fazendo o seu trabalho. Como eu vejo quanto município, eu acho que, como eu falei, acho que não é diferente dos demais, não estou falando pelos demais, mas eu acho que pelas reuniões que a gente tem e conversas, essa articulação com a atenção básica que ela é fundamental, ela está muito frágil. Ontem mesmo eu estava discutindo com a minha equipe de prevenção sobre a importância de ter também, sabe, uma diretriz também de vocês do Estado, sabe, eu acho que isso é muito importante. Assim como vocês fizeram todas aquelas orientações e as diretrizes e as orientações mesmo de como deveria, a gente precisaria se atentar para o cuidado das pessoas vivendo com HIV, eu acho que fazer também pensar numa força-tarefa aí enquanto Estado, junto com a coordenadoria de atenção básica estadual, com as orientações, porque eu, pelo menos, sinto muita dificuldade aqui na base, no município, fazer essa articulação com a coordenadoria daqui do município, sem ter uma coisa, uma diretriz estadual. então acho que isso pode nos ajudar e muito, porque parece um grãozinho de areia falando e aqui a gente está de cara com todo o problema, né, do COVID. E a gente sabe que é possível fazer, mesmo com esse cenário do COVID, é possível fazer. Hoje a gente tem mais condições de pensar em estratégias, no início tudo bem, estava todo mundo, né, foi impactado, a atenção básica teve que, foi demandada uma série de outras coisas, mas a gente tem que continuar e a gente está vendo os impactos do HIV, das hepatites virais e da sífilis, a nossa rede de cuidado, a gente está sentindo os impactos e a gente tem respostas, porque o programa de AIDS, ele tem respostas para isso, a gente sabe porque a gente construiu não é de agora, a gente tem história, então, a gente tem que usar isso, sabe, para fazer uma articulação mesmo e eu acho que o Estado tem um papel fundamental nisso, o programa estadual, para nos auxiliar nessa conversa, sabe, com a atenção básica, porque, claro, a partir das nossas experiências, enfim, mas ter esse direcionamento é muito legal, porque quando vocês mandaram aquelas orientações, até a Maria Clara está aí, sabe, Maria Clara, quando vocês mandaram, quando o programa estadual mandou as orientações para o atendimento, foi bastante tranquilo, não tranquilo, mas foi muito importante, porque a gente tinha ferramentas, porque não estava só no nosso campo da área técnica ou uma técnica falando, sabe, é todo um conjunto de uma política de enfrentamento de AIDS do Estado de São Paulo dizendo, então, agora é construir esse conjunto mesmo para falar com os nossos parceiros, sabe, e a gente tem, a gente vai ter que fazer encontros virtuais, mas assim, um exemplo, pegar um exemplo, a gente amanhã vai começar, né, com aquelas aulas das ISTs que vocês organizaram, nós vamos ter encontro, não foi fácil conversar com a atenção básica, não foi fácil, eu tive que fazer um trabalho muito grande, muito forte e meio que assim, ó, fui, né, falei, vamos fazer, vou mandar para a rede, agora, o que a rede precisa, né, que eu percebi, eles vão ter esse momento da aula, vai, dessa atualização, mas como município, eu posso, por exemplo, construir espaços depois virtuais de reuniões para tirar dúvidas, para manter essa relação, mas eu estou falando que a minha dificuldade é fazer essa articulação sozinha, se a gente tiver isso como uma diretriz do que é possível fazer, acho que isso vai nos ajudar, inclusive para a gente manter a rede de cuidados, porque não é fácil discutir rede de cuidados, a nossa vigilância está quebrada em Santo André, praticamente, atenção básica para todas as áreas que a gente mais precisa para fazer a rede de cuidados, não, só assim, então o que a gente precisa para fortalecer a nossa rede de cuidados? Da vigilância e principalmente da atenção primária, então nós não conseguimos fazer a nossa rede de cuidados se a gente não tiver esses parceiros e a gente sabe que esses parceiros estão atolados de coisas por conta do Covid, mas a gente tem a resposta, tenho certeza, por causa da nossa história. Então, Márcia, eu queria concordar com você e dizer que a gente já está organizando com atenção básica a semana de sífilis aquela semana tradicional de sífilis que a gente tem feito em todos os anos, vai ter, vai ser virtual, o Cosemes está participando da organização, então nós vamos ter um grande movimento, vamos continuar com o movimento de sífilis, de sífilis congênita agora, então a gente também está nesse momento de discussão com atenção básica. Acho que essa proposta de um documento conjunto com o Arnaldo é bem interessante, então a gente tem conversado com o Arnaldo e a gente vai investir nisso também, entendeu? Acho que a gente pode ver com o Sirlene também como que a gente pode investir nesse documento conjunto com o Arnaldo. A gente se compromete a fazer essa tentativa. O primeiro, então o primeiro retorno que eu queria te dar é relativa à semana de sífilis articulada com o Cosemes, com todos vocês. A gente já tem data, vai ser assim, nós não vamos fazer um dia inteiro, mas vão ser quatro períodos de uma hora, uma hora e meia e a Carmen, o Valdir, eu, a nossa equipe, nós já estamos em conversas para a organização deste processo com atenção básica. Tá bom? Tá, obrigada. É isso, Márcia? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Deixa eu ver se elas mandaram alguma coisa pelo celular, que eu tô com a Marilise e com a Cidinha. Peraí, só um minutinho. Enquanto a Márcia tá aí checando as mensagens, tem mais alguém que está e não falou? Alguma região? Eu tô achando que todas as regiões falaram, não é isso? Desculpa, só uma coisinha. Pode voltar. Ok. Com relação a isso, é o que eu vi aqui. A gente tinha colocado com relação a discussão das hepatites aqui na região, que a Marilisa tá me lembrando aqui, que a gente tinha que fortalecer a nossa articulação com o Mário Covas, porque lá que é a dispensação dos remédios. até para discutir melhor a descentralização para os outros municípios. Mas isso ainda não avançou, ainda a gente tá com problemas, Ribeirão Pires tá colocando isso, que ainda tem bastante problema com relação a essa questão da descentralização dos medicamentos aqui e o atendimento do Mário Covas. Então, algo que a gente vai ter que... A princípio, uma hora. Tá? Então, era só isso. Vamos fazer a proposta, né? Então, era isso que eu queria colocar em relação às hepatites, aproveitar que a Cirlei tá aí e dar essa devolutiva que a gente tá com essa questão ainda aqui no ABC, tá bom? Tá certo. Obrigado, Márcia. Cirlene, Norma, Juliana, Débora, vocês querem fazer uma fala? Cirlene, você quer fazer algum comentário? Sim. Tá. Na verdade, a gente tem esse ano, com tudo que tá acontecendo, ainda tem um outro desafio que é a questão da mudança de componente. então, a gente teve no dia 12 de junho a publicação da portaria, né? E, ainda sem um documento norteador, definitivo, com as diretrizes e o cronograma aprovado em CIT, porque tem um documento inicial que tem mais de um ano de discussão em CIT com Conas e Conasemes. a gente já rediscutiu com o Cosemes aqui em São Paulo, fez uma nota estadual conjunta, né? Entendendo que a gente é um momento bem difícil, né? De mudança de das estratégias, né? De dispensação por conta de mudança do componente, mas que a gente acredita que devam, que a gente deva começar um processo assim que for possível, né? Então, a gente precisa desse documento norteador, a última notícia que a gente teve recente é que ele está em fase de discussão, Conas e Conasemes, inclusive a Dirce do Cosemes de São Paulo recebeu para avaliar e a gente deve começar essa descentralização. Porque esse é uma questão importante, né? E a gente acredita que isso vai melhorar o acesso aos medicamentos, né? A região do ABC é uma região que sofre com isso há bastante tempo, né? E esse processo de mudança, ele vai ser regionalizado, discutido na CIR, como a gente já tinha discutido anteriormente. Então, apesar da gente saber que tem uma necessidade grande, não é um processo que vai acontecer num tempo muito curto, né? Mas algumas regiões são prioritárias e vai depender muito também da vontade dos municípios e da disposição dos municípios um processo, né? A hora que ele começar. E a gente, inclusive no ABC, a gente já discutiu com alguns municípios, né? Inclusive, estava no piloto municípios importantes da região. Então, é isso. Tá bom, gente. Então, acho que todos que estamos aqui presentes, a gente está com uma informação que está tendo uma outra reunião também no CVE, então, talvez seja por isso que tenhamos algumas ausências aqui, né? Bom, eu vou agora apresentar aí com a nossa proposta, o que a gente está querendo propor, um pouco a gente já conversou aqui, né? Mas o que que a gente está propondo, quer propor para vocês e ver se vocês aí topam, a gente avaliou aí pelas falas, algumas regiões ainda com muita dificuldade, mas a maior parte, eu acho que nesse processo de dar continuidade, de retomar algumas ações, né? Claro que a gente entende que não é possível retomar todas as ações ao mesmo tempo, mas a grande maioria das regiões que se colocaram então aqui nós entendemos que é um é possível retomar algumas ações, né? E muito, muitas ações relacionadas aí a sífilis, né? O enfrentamento da sífilis, essa necessidade aí de melhor articulação com atenção básica, ações relacionadas aí às ISTs, às hepatites, então a gente ficou com essa, essa foi a nossa impressão, né? É claro que com uma região aí, uma ou duas regiões com mais dificuldade, então, ó, vamos lá, não tô conseguindo também caminhar aqui, Anderson, você consegue? Rosa, é, pelo teu mouse, eu não consigo por aqui. Pois é, mas eu também não tô conseguindo meu mouse. Nem quase. Ah, foi lá, então tá bom. Pessoal, então olha só, essa é a nossa proposta que a gente tá querendo, vai colocar aqui pra vocês. Então, a ideia é que a gente, agora, a partir desse momento, né? Claro, pra aquelas regiões que a maioria que aí estão avaliando que tá no momento da gente retomar, mesmo que há passos mais lentos, então, que a gente pudesse regionalmente fazer uma reunião pra juntar novamente o GT regional, né? Acho que essas reuniões, elas agora são virtuais, né? Não tem como fazer reunião presencial, mas que a gente pudesse fazer reuniões virtuais ou parte virtual, parte presencial com o grupo técnico regional. regional, a gente tá propondo que nessas reuniões vocês nos avisem e que a gente possa participar através dos apoiadores, que a coordenação de STA, os programas, participem através dos apoiadores, nós estaremos encaminhando pra vocês em breve a lista, Uma revisão que nós fizemos dos apoiadores, uma atualização dos apoios aí dessas regiões, tá? E que vocês pudessem nessa reunião identificar coletivamente ações do plano estratégicos que possam ser encaminhadas nesse momento, considerando esse cenário atual, tá certo? Então, essa que é a nossa proposta que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Não sei como é que vocês veem isso, a viabilidade, mas nós, acho que pela conversa, pelo que foi colocado aqui, me parece que em uma boa parte das regiões isso é possível. Né? E aí? Vou voltar pra vocês, quem quiser se manifestar, eu vou tirar aqui, ok? Não sei quem, alguém quer fazer alguma consideração, Vilma, aqui, Marilisa, Angela, Fabíola, e aí vocês aí, o que vocês acham que isso é factível? essa proposta da gente começar essa retomada, esse momento aí de continuidade retomada, a partir dessa conversa com um grupo técnico e olhar para o plano, todos que estamos aqui tem, todas as regiões tem plano elaborado de enfrentamento, algumas regiões eu estou entendendo que estão identificando que as hepatites seriam um campo mais importante, prioritário nesse momento, outras nós identificamos que seria a sífilis, o tema da sífilis, outras, essa articulação maior com atenção básica e aí as ações de prevenção, promoção, prevenção e diagnóstico aí das ISTs com atenção básica, as ISTs e a IVA de hepatite com atenção básica e outras, nós vimos até regiões aí com interesse de inclusive dar continuidade ao processo de expansão aí da da consolidação da rede. E aí, pessoal? Tem gente escrevendo aqui no chat, então, a Camila está perguntando, vamos lá, agora sim, né, então aqui, a Camila está falando agora sim, obrigada, acho necessário, Márcia é pouquinho de Santo André, a Camila de Monguagua quer saber sobre capacitação para testes rápidos, a Virgínia está dando esse retorno, acho sim, necessário, estamos discutindo com a região a retomada de diversos processos e este é fundamental. É isso, pessoal? Mais alguém quer falar? Milma, vamos lá. Quero. Bom dia a todos, todas, bom ver todo mundo, estou aqui de licença a prêmio, isolada, sem ver muita gente, agora foi bom ver todo mundo. então, eu gostaria de enfatizar o que a Rosa já disse, né, sobre essa questão que o que nós estamos propondo é voltar a reunir o GT da forma que for possível, né, me parece que agora o que é possível é online, e olhar para o plano. Então, essas demandas todas de capacitação, de várias questões, provavelmente estão previstas no plano, né, então, olhar para o plano e ver o que no plano está previsto e pode acontecer nesse momento, no contexto que a gente está vivendo. Márcia, você quer fazer alguma consideração? Camila, Márcia, Márcia. Eu acho que concordo, a gente vai ter que olhar para o plano para fazer uma até uma reavaliação, na verdade, aqui no ABC a gente já estava fazendo isso, nós vimos que algumas metas, alguns indicadores não estavam conversando com as metas, então a gente já ia ter que refazer isso. O que me preocupa é que a gente tem que olhar para esse plano, sim, rever, mas, e também não é só uma questão de retomar, porque tem coisas que a gente não vai conseguir retomar, e sim, recriar, na verdade, a gente tem que criar outras formas e olhar principalmente, eu acho que o que falta, a gente precisa discutir tecnicamente sobre os impactos que essa pandemia está causando na nossa área, em tudo, considerando a rede de cuidados, desde lá da promoção, até a supressão viral, então, assim, pegar todos esses pontos e olhar agora sobre uma outra lógica, sobre uma outra ótica, assim, como é que isso está se dando, rápido, se a gente pegar a prevenção, eu sei que as pessoas ficam preocupadas, assim, com capacitação, como é que a gente prepara a rede para fazer teste rápido, só que também a gente já está trabalhando com autoteste, né, o que é o autoteste para a nossa rede? As pessoas, eu estou ouvindo pessoas da rede falando, gente, o que falou para a gente quando a gente colocou o teste rápido, que não vai dar certo, que as pessoas não estão preparadas, a gente está, e a gente não pode esquecer que nós estamos num cenário social e político de retrocesso, retrocessos absurdos, então, o que que isso está impactando na política de AIDS? A gente precisa discutir isso enquanto prevenção, porque eu acho que esse é o grande ponto, para mim, angustia demais, e eu acho que a gente tem pouco tempo, a gente não avançou nesse ponto ainda, como é que a gente vai discutir, reforçar e fortalecer o enfrentamento das STs, HIV, hepatites e sífilis nesse contexto de desconstrução de políticas já consolidadas que a gente avançou, e de um cenário de pessoas muito conservadoras, e a gente está tendo que fazer debates que eu imaginei que eu não precisaria mais fazer, mas nós estamos tendo que fazer, isso é um impacto, então, olhar para o nosso plano, a gente vai ter que ter momentos nossos de discussão técnica nossa, nossa, o que é que nós, enquanto política de AIDS nesse país, nesse estado, nós vamos enfrentar, porque não vai ser fácil, não vai ser fácil, eu fui barrada de desenvolver uma capacitação online, então, assim, os nossos gestores atuais também, está muito difícil de entender por que que a gente tem que fazer coisas agora, não dá para esperar para janeiro, fevereiro, não dá, tem coisas agora, só que eu me sinto ainda pouco, com poucos elementos técnicos, eu acho que a gente precisa ter esse espaço, tá, então, só queria reforçar isso, não é só olhar o plano que a gente fez, mas a gente olhar ele em cima desse contexto, e o que a gente vai ter que fazer de novo, talvez mudar metas, criar novas metas, a partir do que a gente precisa dar resposta, tá, era isso. Muito bom, excelente, Márcia, excelente fala, é isso mesmo, a Camila quer falar? A Camila quer falar? Eu também queria depois. É, mas eu vou passar, a Camila estava inscrita, Ivone, depois eu passo para você, tá bom? Tudo bem, tudo bem. A Camila estava inscrita depois, Ivone. Pode falar, Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Está ouvindo? Eu acho uma necessidade essa capacitação online, porque no momento atual, pelo menos aqui na Baixada, nós estamos com uma rotatividade muito grande de profissionais na área da saúde e na unidade básica e tudo mais, e a gente está perdendo os profissionais capacitados. e, assim, os que foram capacitados já não estão mais e com a pandemia parou e a gente não sabe como fazer. E essa capacitação online vai ajudar bastante para poder dar continuidade ao plano. e tem... Oi? Tem até coordenador do serviço que não tem capacitação. Coordenador de tudo, de serviço que não tem, que está entrando novo e que não tem capacitação. Então, assim, a gente está precisando urgentemente. Foi o que ela disse agora. Ela pediu e a diretoria, né? As diretorias não estão avaliando, né? É um retrocesso porque está sendo tudo online, tudo pelo Zoom e a gente precisa disso. Eu venho batendo nessa tecla. Obrigado por ter essa oportunidade de falar. Eu estou achando, assim, a gente precisa porque não é só o HIV. Agora tem o autoteste, né? Eu participei das duas reuniões, tudo. Mas tem sífilis, tem hepatites, tem tudo, né? Então, é para tudo isso. Obrigada. Obrigada, Camila. É a Ivone. Ivone, pode falar. Ivone? Gente, então, Rosa, aproveitando, pegando um pouquinho aí a fala da Márcia, entendendo esse momento difícil, né? Que municípios, que GVS, que serviços estão passando, eu acho que a gente, talvez, não sei o que vocês acham, se a gente fizesse um pouco o que nós fizemos no começo da implantação da rede de cuidados, né? Que a gente teve momentos de discutir etapa por etapa. Acho que queria propor aqui se a gente pudesse dar uma continuidade para essa nossa reunião de hoje, nessa questão de instrumentalizar-nos, né? Para ir abrindo, para ir dando continuidade, como as pessoas colocaram, se a gente pudesse outra vez percorrer a temática, né? Então, pegar as etapas da rede, trabalhar um pouco promoção e prevenção, voltar a discutir um pouco esse tema, lembrar, fazer a ponte de o que que pode ser feito agora, nesse momento de covid, que está lá no plano, né? Ou, talvez, até que nem esteja exatamente, mas como é que se faz essa adaptação desse tema para, desse tema para, para a nossa necessidade agora. Então, era só um pouco isso, que talvez a gente possa fazer isso, percorrer tema por tema outra vez, desculpa, gente, aqui está um pouco de barriguinha, percorrer novamente esse tema, até para incorporar pessoas que não estavam desde o início, né? E fazer um pouquinho outra vez isso que nós já fizemos, mas acho que a gente poderia fazer agora, novamente, percorrer etapa por etapa da rede, fazendo essa ponte do momento atual, da implantação da rede e das questões da pandemia do covid, é isso. Tá certo, obrigada, Ivone. Ah, a Norma levantou a mão, pode falar, Norma. Então, eu queria falar um pouco sobre as hepatites virais, né? A gente estava, como todo mundo sabe, no momento de crescimento, né? Estava num momento bom de avanço nessas regiões, etc. E aí, o que era que eu queria sugerir nesse momento de retomada, né? Que a gente, não só isso que a Ivone falou também em relação à HIV-AIDS, né? No geral, que a gente revise todas as etapas daquilo que foi projetado para o plano e, ao mesmo tempo, fosse fazendo um diagnóstico da situação. Então, o que a gente colocou no plano, né? Uma coisa que é muito importante para a hepatite. Aumento da testagem e diagnóstico. Então, tem em muitas regiões que teve algumas ações, atividades em comum, de propor para grupos de pertences, diabéticos e na rotina das unidades básicas de saúde, o aumento da testagem. Então, fazer um diagnóstico. Como que isso está, né? Parou tudo, como isso está, em que medida isso pode ser retomado? Porque se tem atendimentos, algum atendimento nas UBSs e como as regiões e os municípios estão funcionando, começar, então, a entrar em contato, né? No campo com os municípios para tomar essa discussão da oferta do teste mesmo, né? Que é uma das metas do nosso plano. Depois, tem muita coisa ligada à questão do fluxo, né? A questão do fluxo das hepatites. Uma vez diagnosticado na atenção básica, com anti-HCV, com serviço de referência, o tratamento, o acompanhamento desse tratamento, aonde esse fluxo, como é que ele está no momento? Ele embaçou totalmente? Ele está acontecendo onde e como, né? Fazer um diagnóstico. E aí, dentro desses diagnósticos, ir retomando cada uma dessas metas devagarinho, entendeu? E ir recosturando esse plano no que for possível agora, né? quer dizer, eu não vejo, é a proposta que eu faço, mas eu não vejo outro modo de retomar. Não sei se as regiões têm alguma outra proposta, quer dizer, de olhar todas as etapas e fazer um diagnóstico em cada uma do, cada uma das propostas de ação. Em que momento estamos, paramos, podemos avançar, como, vamos entrar em contato com os municípios, que é o campo quando as coisas acontecem, né? E aí, se possível, retomar isso. E a gente está à disposição para fazer micro reuniões, né? Sobre o tema específico, HCV, sentar com tal região, com tal região, para vocês, na medida que vocês forem fazendo isso, vocês podem estar dando feedback para a gente, a gente vai retroalimentando, né? E rediscutindo esse processo. mas eu gostaria, nós gostaríamos muito, né? Do programa de hepatites que tivesse essa retomada. Tá certo, pessoal, olha, não tem mais ninguém inscrito, então, eu vou fazer aqui uma finalização, depois, não sei se a Sirlene também quer fazer, a Vilma quer falar, quer falar antes, então, Vilma? Então, vai lá, Vilma. Eu acho que foi nessa linha que a gente pensa, né? O entendimento da gente de plano é um entendimento de plano vivo, como a Márcia falou, né? Não é a gente falar, olha essa meta, vamos fazer as ações essas ou aquelas, né? Não é isso, é um plano vivo. Então, a gente tem, inclusive, um roteiro, pronto, que é o roteiro da Oficina 3, né? Onde a gente, olha o plano, analisa o cenário atual, né? Vai por etapa do cuidado, devendo-se que faz sentido, né? Ter aquela meta ou formular, ou ter outra meta, né? Então, acho que nesse sentido, a gente está com uma fala bem articulada, Todo mundo pensando semelhante, o que é muito bom, e a gente já tem um roteiro pronto para isso, né? O roteiro da Oficina 3 é justamente isso, que a Oficina 3 é a oficina de monitoramento, algumas regiões ainda não fizeram, mas é justamente isso. E até para quem já fez, né? Santos já fez, mas não tinha este contexto, né? Então, vale revisitar, né? Fazer a lógica da oficina, que é por etapa do cuidado, pensando nessa nova realidade que a gente está vivendo, que é a pandemia. Então, ótimo, porque a gente já tem até ferramentas contas, né? É isso aí, eu acho, é isso mesmo, Vilma, concordo completamente, acho que a fala da Márcia foi bem feliz e oportuna, né? Nós vamos ter que olhar agora o plano, acho que a ferramenta, a Vilma está propondo a gente pegar a ferramenta da oficina 3, que eu acho que vai ser muito, vai ser, vai embasar e vai apoiar bastante as regiões nesse processo de monitoramento, não é um processo de monitoramento, de rever o plano, né? De uma forma objetiva, utilizando a ferramenta que está disponível, a gente reencaminha, vai ter a participação do apoiador para apoiar nesse processo, né? Da ferramenta e a partir desse cenário, desse novo anormal, como diz a Karina, né? Nesse novo momento, olhar para cada meta e fazer essa revisão, nós vamos ter que usar muito da nossa criatividade, né? E do nosso know-how, né? Aliás, a maior parte das pessoas que estão aqui enfrentou uma epidemia, uma pandemia do HIV AIDS, né? E teve muitos desafios, enfrentamos muitos desafios, continuamos enfrentando, mas já ultrapassamos enormes desafios, guardando as devidas aí comparações, referências, né? Dos tempos aí de cada um desses agravos, mas nós enfrentamos muitos desafios, então, nós temos know-how, porque já enfrentamos uma pandemia, né? Encontramos caminhos para avançar, temos ferramenta da oficina 3, do monitoramento para utilizar nessa revisão e podemos aí avançar num outro momento, acho que é isso aí, não é pegar o plano de uma forma burocrática e olhar ação por ação, é fazer de fato essa ação de monitoramento. Para Camila, nós estamos, Camila, revisando todos os nossos processos de capacitação, né? Então, era importante o autoteste, porque é uma ferramenta nova, é uma ferramenta complementar, acho que é importante você participar, você viu isso sendo falado inúmeras vezes, tanto no nível nacional, quanto aqui no estadual, né? Que o autoteste é mais uma ferramenta, mas nós precisamos manter as nossas, né? Ver como que nós podemos manter as nossas ferramentas, as outras todas, estratégias que compõem aí a prevenção combinada, né? Então, eu não tenho essa informação para você agora sobre capacitação de teste rápido, mas a gente vai aqui levantar o que que está sendo previsto, as oportunidades e vamos fazer essa divulgação, tá certo? Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que foi muito bom estar aqui com vocês e vamos aí para frente, em breve nós estaremos encaminhando o Vimeio a planilha aí de apoiadores, a grade de apoiadores para cada região e aí agora a próxima etapa, o próximo passo é os apoiadores junto aí com vocês e o grupo técnico retomar, organizar esse processo de monitoramento, né? Esse monitoramento que é um, que é uma revisão viva, né? Um plano vivo, um plano que vai dar conta de avançar considerando o contexto que nós estamos vivendo, tá certo? Muito obrigada, então, a todas e todos. Eu queria dar uma palavrinha, Rosa. Pode falar. Eu queria primeiro agradecer, óbvio, né, mais uma vez pela disponibilidade de todos e dizer que o programa, como a Norma já disse, né, a gente está à disposição, né, para apoiar o que as regiões definirem e também ajudar no sentido de achar vias de, vias e condições para poder, para a gente poder fazer essa retomada e continuar avançando nas nossas prioridades. Acho que é isso. Bom dia a todos. Silene, Vilma e Norma, vocês podiam ficar só para a gente combinar? Aí nós, aqui entre nós, tá bom? Tá certo, pessoal? Muito obrigada, Ivone, também, quem puder ficar aí da coordenação dos programas. Pode ser, Silene? Então, tá bom, gente. Obrigado, tchau a todos e até mais. Então, vamos lá. Vamos esperar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.